Música Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre um dos suplementos mais importantes para nós corredores e esportistas no geral, os géis de carboidrato. E para isso, eu vim aqui para Pinheiros, no coração de São Paulo, para conhecer o processo de produção dos géis de carboidrato na fábrica da Mombora. E todo esse processo começa aqui, no QG da Mombora, em Pinheiros. E esses aqui são alguns dos produtos que a marca tem disponível no mercado atualmente, géis de carboidrato, pós de carboidrato e alguns acessórios para uso no dia a dia, garrafinhas, soft flasks, entre outros que a gente adora. Mas hoje, a proposta que a gente tem aqui é desenvolver dois novos sabores de gel de carboidrato e no final vocês vão escolher qual deles vai ser produzido de verdade para a gente experimentar e quem sabe até usar na maratona de Sorocaba. Depois da gente chegar aqui na Casa Mombora, tem a parte de criação dos produtos de desenvolvimento, que vão ver ali quais ingredientes se encaixam e quais deles podem virar um sabor de gel. E é isso que a gente vai fazer hoje. Aqui na mesa temos alguns ingredientes, vamos para lá. Então, estamos aqui com a Letícia e a Isabela da Mombora, onde elas fazem a criação ali, onde deixam a imaginação fluir de verdade. E não é só misturar os ingredientes como muita gente acha, é muito mais atrás disso. Tem uma ciência nutricional e também uma ciência química que pode fazer com que os ingredientes juntos dêem certo ou não dêem certo. É mais ou menos isso, né? É praticamente isso. A parte tecnológica é bem importante também. Dá para sair misturando qualquer coisa aqui e achar que vai virar um gel que não vai funcionar. A gente tenta garantir o máximo possível a proporção dos açúcares, então, com banho de carboidrato, como todo mundo sabe, de origem natural, mas que comprometa, que não comprometa e que entregue palatabilidade. Aqui na Mombora, o trabalho das frutas associado ao nec, associado ao açúcar liminar orgânico, garante que esse gel vai ser funcional. Desde o começo, a nossa proposta era ser gostoso, ser sustentável, uma marca responsável ecologicamente, mas que fosse muito gostosa. O que eu posso misturar para criar um gel, além dos sabores que já não tem aqui disponíveis, né? Bom, todos os nossos gels, eles têm a base, né? Que é o açúcar de coco e o açúcar de merara. Então, esse é o ingrediente comum em todos. E o tchan, né, de cada um, vem dos outros ingredientes, que vai dar de fato sabor. Mas é o que você comentou, né? Não dá para sair misturando tudo. A castanha, a gente usa. Combina com algumas frutas ou com alguns nem tantos. Então, tem uma questão também da textura. Então, são vários fatores ali que vão influenciar bastante. Então, aproveitando a gente, seja, da consistência, a gente separou ali um pouquinho de sumo de cambuci, que é uma característica um pouco mais líquida, tá? Na garrafinha. E a castanha de caju. É, para que a gente consiga entender até mesmo, por exemplo, se eu juntar o sumo de cambuci com a castanha de caju, talvez não dê nenhuma combinação que faça sentido, porque é algo extremamente líquido com algo mais consistente. E é bem cheiroso. Mas aqui você pode ter experiência, inclusive, de conhecer esses dois ingredientes, porque daqui a pouco a gente vai partir com essas misturas. E para escolher esses dois novos sabores, eu queria fazer algumas misturas um pouco diferentes. Eu queria ter um sabor um pouco mais neutro e um sabor um pouco mais proadocicado, porque eu acho que é a mistura perfeita quando você vai fazer uma prova de longa distância, onde você usa até 7 gés de carboidrato em uma única prova. É importante ter esse mix de gés um pouco mais adocicados, que te dê aquela energia extra, e o gés um pouco mais neutro aos próximos momentos que você já está um pouco mais enjoado, um pouco mais no final da prova. Então, para criar esses dois sabores, eu tive a opção de escolher ingredientes como o cacau e o coco, e um outro, um sabor um pouco mais tropical, um sabor um pouco mais neutro. Por final, eu acho muito bom que eles têm texturas, eles têm uma escala de texturas diferentes para os gés, que vão desde o mais líquido até o mais espesso. E é bom demais isso durante as provas, durante os treinos, que você pode alternar entre um gel um pouco mais espesso, um gel um pouco mais líquido, de acordo com o momento da sua prova. Depois do desenvolvimento aqui, a gente tem um cálculo dos ingredientes, funciona bonitinho, e até isso virar um produto, é um trabalho complexo de cálculos, fórmulas e misturas de ingredientes. Tanto para que ele seja gostoso, funcional, como para que ele tenha uma durabilidade, uma validade legal. Porque por ser natural, não ter nenhum aditivo, nenhum conservante, ele também tem que ter alguns ingredientes que possam ser conservados por um tempo um pouco maior para chegar na sua casa e você conseguir consumir ele, sem que ele estrague. Vamos ver como funciona a fábrica daqui? E aqui de trás dessa porta, é onde está a parte da fabricação, no dia a dia, dos GES da Mombora. Onde temos muitas dificuldades encontradas, porque a fábrica deles é própria, não é terceirizada. E isso exige um nível de conhecimento, e de habilidades bem complexas. Quais as maiores dificuldades que você encontra no dia a dia para a criação e desenvolvimento do GES? Eu acho que o maior desafio, um dos maiores desafios, é a questão de a gente não utilizar nenhum aditivo. Então, como a gente não faz uso de nenhum aroma, nenhum conservante, a gente tem que tomar um cuidado triplicado nas boas práticas de fabricação. Então, eu acho que a gente tem dois grandes desafios. O primeiro é essa questão das boas práticas, de a gente conseguir produzir tudo da melhor maneira possível, com o ambiente limpo, os nossos processos serem todos bem padronizados. E a questão da matéria-prima, que como a gente trabalha com pequenos produtores, cooperativas, etc. Então, a gente também precisa receber a matéria-prima da melhor qualidade, para a gente conseguir ter um bom resultado, e padronizar o melhor possível. Então, depende um pouco de safra, tem algum desses desafios, mas aí a gente consegue ir adaptando os processos aqui no dia a dia. E hoje nós estamos ouvindo 18 diferentes tipos de sabores, né? Isso. Na verdade, o nosso processo, a gente tem um processo base para os gés e um processo base para o pó, cada um com a sua complexidade, e isso traz para a gente as diferentes consistências, as diferentes texturas, a diferença no paladar mesmo de quem vai consumir. E em relação aos pós, a gente tem um padrão de processo, e aí varia mesmo de acordo com a matéria-prima, meio que todo o nosso processo é voltado para como o produto vai ficar e a matéria-prima que a gente recebe para ficar ali o mais padronizado que siga no final. E aí você citou mais um nível de complexidade, que são as texturas diferentes que todos os seus tipos de produtos têm, né? Para vocês verem e a gente ilustrar melhor isso, a gente vai criar o nosso gel agora. Vamos lá? Vamos lá. E vocês viram que o processo de produção parece simples, mas é um pouco complexo. Mas o que eu vim fazer de verdade aqui é produzir dois novos sabores de gés. E é isso que eu quero fazer agora. Ver como é que ficaram os meus dois sabores que a gente criou lá em cima, lembra? Depois dessa mistura toda, temos os dois sabores aqui. Esse daqui é o abacaxi com hortelã e esse daqui é o cacau com coco. É aquele chocolate que a gente não pode dizer o nome, né? Mas são dois sabores muito bacanas que nós escolhemos aqui em conjunto, eu com a equipe da Mombora. São dois sabores que estarão em votação com vocês. Então vocês vão escolher qual sabor vai ser produzido e qual sabor a gente vai experimentar de verdade no dia a dia nos treinos. Isso vai virar um outro conteúdo, vai ser muito bacana também. Mas agora é hora de vocês ficarem com o meu react aí experimentando esses dois novos sabores dos gés da Mombora. Acho que eu vou de cacau com coco primeiro. O pessoal tá me olhando aqui, todo mundo tá me olhando pra ver o react ao vivo, ver como é que vai ser a experiência. Esse daqui é o cacau com coco. É muito bom. Ele tem algum toque de suave, assim, por conta do uso do cacau. Não tem nenhum tipo de sabor residual. O coco fica de fundo ali. Dá pra você sentir ele texturizando na sua boca. É realmente muito bacana. Ele num formato de gel ia ser suave, se eu usar na sua prova. E agora é hora de experimentar o outro. Deixa eu só jogar o lixinho aqui do lado. E esse aqui então é o de abacaxi com hortelã, que é um sabor mais diferente do que eu tô acostumado, dos gés da Mombora. O de cacau e o de coco já são ingredientes que tinham e outros sabores de gés. Então são sabores que eu já tava mais acostumado. Abacaxi com hortelã é realmente um outro sabor, um outro nível de sabor, eu diria, dos gés da Mombora. E é o que eu vou experimentar agora. Vamos ver? Esse aqui, eu vou confessar pra vocês, era a minha maior expectativa, o abacaxi com hortelã. Que era realmente um sabor que não tinha nenhum similar atualmente no cardápio da Mombora. E é o sabor que... Eu não vou falar pra vocês qual que eu achei mais legal, porque eu vou deixar com vocês a escolha e no final a gente vai decidir qual deles que vai ser produzido. Agora, deixa nos comentários aí, qual o sabor que você quer ver produzido no gés da Mombora. Você quer o abacaxi com hortelã ou o cacau com coco? Qual dos dois você vai querer ver na linha de produção da Mombora? Abacaxi com hortelã, cacau com coco. Mais um conteúdo bacana, vocês conheceram aí o processo de fabricação de um gel de carboidrato. No vídeo pareceu tão simples quanto, na verdade ele é um pouco mais complexo do que isso, mas foi muito bacana conhecer esse processo de fabricação mais a fundo e levar esse conteúdo pra vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. E eu já tô levando os gés pra casa aqui que eu vou experimentar nos meus treinos já pra ver se os sabores estão funcionando. Antes de ir pra longa escala, tem que testar realmente na vida real. Tchau. Tchau.